O sonho é grande como um coração de mãe E eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi lidar com a coisa Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menores de cá Louco e sonhando E aí gurizada, tudo certo? Eu vim aqui pra começar mais vídeo Pro meu canal aqui, pessoal Hoje, galera, tamo aí com a carretinha aí na flogagem Fazendo fotos aí, ó Valeu, galera? Tamo aí fazendo a... Um vídeo aí da turmada aí, pessoal, beleza? Se você for novo no canal aí, já se inscreve aí Deixa o like Bora bater os 150 inscritos aí Positivo, galera? Se inscreve no canal dando fotos aí Fala lá no teu canal Dando fotos, fotos Beleza? Beleza, pessoal Agora vou tá deixando um... Um videozinho aí da gente flogando aí Positivo, vai? Música Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Então esse foi o vídeo aí, pessoal Espero que vocês estejam gostados aí, ó Música 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 Então esse foi o vídeo galera Espero ter gostado Fiquem todos com Deus E tudo de bom